Prefeitura de Palmas inicia a terceira etapa de imunização contra a gripe, veja público-alvo e onde vacinar. Doses são aplicadas nas unidades de saúde de todas as regiões da capital, em Palmas a meta é vacinar 65 mil pessoas até o fim da campanha. Palmas iniciou, nesta quarta-feira, 9, a terceira etapa da campanha de vacinação contra o vírus influenza. A Secretaria Municipal de Saúde, SEMUS, informou que 32 mil pessoas já foram vacinadas e a meta é imunizar 65 mil moradores até o fim da ação. O imunizante é aplicado em unidades de saúde de todas as regiões da capital. Veja os locais no fim da reportagem. Nesta etapa podem ser vacinadas Pessoas com comorbidades Pessoas com deficiência permanente Caminhoneiros Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso Trabalhadores portuários Forças de segurança e salvamento Forças armadas Funcionários do sistema de privação de liberdade População privada de liberdade E adolescentes e jovens em medidas socioeducativas As pessoas que integram os grupos prioritários das outras duas etapas e ainda não receberam o imunizante também podem ser vacinadas Para receber a aplicação é necessário apresentar documento de identificação, cartão de vacina e cartão do sistema único de saúde Os moradores que tenham comorbidades ou deficiência permanente devem apresentar comprovação Como laudo, receita de medicação de uso recorrente ou exames Os demais devem comprovar que fazem parte do público-alvo apresentando contra-cheque, crachá do trabalho, declaração ou ofício da empresa e carteira do conselho de classe A SEMOS afirma que a vacinação contra a influenza, reduz complicações, internações e mortes decorrentes das infecções Além de evitar o colapso do serviço de saúde e em tempos de pandemia de Covid-19 Os imunizantes contra a gripe e coronavírus devem ser aplicados com intervalo mínimo de 14 dias A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, de elevada transmissibilidade e distribuição global Com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais A doença pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C Os vírus A e B apresentam maior importância clínica Estima-se que, em média, as cepas A causam 75% das infecções Mas, em algumas temporadas, ocorre o predomínio das cepas bairro Os tipos A e B sofrem frequentes mutações e são responsáveis pelas epidemias sazonais Que, frequentemente, são associadas ao aumento das taxas de hospitalização e morte por pneumonia Especialmente em pacientes que apresentam condições e fatores de risco Explicou a SEMUS Veja mais notícias da região no G1 Tocantins